Música Oi gente, sejam super bem vindos ao canal Natu com Rafa Eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui A receita de hoje é um bolo, uma torta, proteica, fácil de fazer com poucos ingredientes Desmancha na boca e gente, acho que vocês nunca comeram nada igual É muito, muito gostoso e eu já disse que é fácil de fazer, né? Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo Ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo Se puder, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas Com pessoas que buscam o estilo de receita que eu compartilho aqui Que são zero açúcar, zero glúten, zero lactose Esse é o canal certo pra ser compartilhado E essas etapas de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever São fundamentais que o YouTube vai entender que o vídeo é bacana E vai enviar pra mais pessoas E juntos a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas, né? E isso ajuda muito o canal a se desenvolver Me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal É Natu com Rafa e se fizer essa delícia, vocês já estão cansados de saber Só tirar uma foto, me marca no Insta Posta lá, me marca no Insta Que aí eu consigo ver, comentar e dar um monte de coraçãozinhos E compartilhar com todo mundo como ficou Agora vamos pra essa receita sensacional, maravilhosa e fácil Vem comigo! Gente, já coloquei aqui todos os ingredientes E aí vamos começar pela parte que precisamos bater Que são o quê? Dois ovos Vamos colocar aqui num pote Agora vou adicionar a ricota Eu estou usando ricota de búfala Porque eu sou intolerante à lactose E aí pra quem é intolerante à lactose Pode usar a ricota de búfala que não dá reação E... Ela é rica em proteína Mas caso você não consuma nada Ter alergia a todo tipo de leite Enfim, que não queira consumir a ricota Pode adicionar o tofu O tofu sem aquela água, tá gente? O tofu drenado E aí são a mesma quantidade São 340 gramas Esse aqui tem 344 gramas Se for 330 gramas também funciona Então é mais ou menos isso Uns 315, 330, 350 Tudo bem, tá? Porque a gente às vezes não consegue escolher Exatamente aquele peso, né? Porque ele já vem assim, fechadinho E aí nós vamos colocar aqui junto aos ovos E eu só vou partir, ó Grosseiramente com a mão Se vocês quiserem pode ralar também Mas não acho necessário não E aí vamos colocando aqui E eu não consigo, gente Coloquei a ingredida aqui Eu tenho que arrumar E vocês são assim também, né? Porque no outro vídeo vocês comentaram comigo Falando que também fazem isso Porque a melhor coisa A gente termina a receita Já tá tudo arrumado É só lavar a louça e pronto Esperar o bolo sair do forno Enfim, né? E aqui nessa parte Que são os ovos e a ricota Nós vamos bater muito bem Pode bater no liquidificador Pode bater no processador Ou no mixer Eu vou usar um mixer Que eu acho mais prático E aí é só bater até virar um creme Fica com essa textura, gente Tão vendo? Ó O creme Ó, bem pesadinho E agora nós vamos adicionar aqui O amido de milho Sempre utilizem essas medidoras Essas xícaras medidoras culinárias Porque aí vai dar sempre certinho E, gente, vocês encontram esses medidores Super baratinho Em loja de R$1,99 Em até mercado Vocês encontram fácil E é muito importante ter Porque aí as receitas sempre vão dar certinho Se vocês sempre usarem essas cambuquinhas medidoras, tá? Porque a receita, ela dá certinho pro proporção Então não precisa estar com a gramatura exata Porque aí vai dar super certinho De acordo com essa proporção Vou colocando aqui É um terço de xícara de amido de milho É bem cheinha a xícarinha, olha, de um terço E vamos colocar aqui Junto ao amido de milho Vou adicionar o eritritol Que vai ser meia xícara de eritritol Pode ser xilitol, pode ser estévia Pode ser o adoçante natural da sua preferência A forma mais saudável de ser adoçada toda receita É com o adoçante natural, tá? Os adoçantes artificiais não fazem bem a saúde Mas o açúcar também não faz bem a saúde Na verdade não faz nada bem Agrega muito carboidrato E aí não é recomendado o açúcar pra ninguém Eu, por exemplo, não sou diabética Mas evito, eu corto ao máximo O que eu puder de açúcar No entanto na minha casa não tem açúcar Então eu tô colocando aqui É meia xícara Dessa medidora De eritritol E eu sempre falo isso Que é muito mais barato Vocês comprarem a granel Naquelas lojas a quilo, né? A peso Aí de produtos naturais Vocês encontram eritritol, xilitol Ou também em farmácias Caso vocês não tenham essas lojas próximas Tem farmácias que vendem também E é só dar uma pesquisada Aí, olha É só a gente dar uma misturada Por quê? Porque a gente tem que misturar aqui O amido de milho Né? Tá nessa receitinha Que a gente acrescentou aqui O eritritol Então vamos misturando E sempre amassando com a espátula Tá? Porque é um creme firme Então tem que ir amassando Pra ele agregar bem Enquanto eu tô misturando aqui Eu vou adicionar O ingrediente Que é o quê? Uma colher de sopa de baunilha Essa parte é opcional Se vocês não quiserem Não tiverem Não tem problema Eu tô usando aqui Uma de cada marca Porque uma acabou agora Não completou minha colherzinha Minha colher de sopa E eu vou completar com essa outra aqui Não tem problema É importante também Ficarem atentos ao rótulo Porque tem baunilha aí Que tem açúcar, gente E se vocês não tiverem essência De baunilha De rum Também combina muito bem Pode colocar um pouquinho de canela Mas a canela Vai alterar um pouquinho a cor Tá? Pronto Vou voltar a misturar aqui E vou adicionar O último ingrediente Que é Um terço De xícara De gotas De chocolate Estou usando gotas De chocolate 70% E eu vou deixar Ó Um tiquinho De gotinha de chocolate Pra colocar depois Por cima Pra ficar mais Mais aparente, né? Como se fosse forma de decorar E aí é só misturar Muito bem A gente tem que colocar O chocolate por último Tá, gente? Não pode colocar ele antes Porque senão vai desandar Ele não vai ficar muito bonito Senão vai acabar picando E tal E se vocês tiverem Só chocolate A barra de chocolate Dá pra vocês picarem Cubos Pequenos E agrega aqui também Vai funcionar Da mesma forma E aqui, gente É só pegar um refratário Esse daqui tem 25 por 25 Untado Eu untei ele Com óleo E aí vamos colocar Essa massa aqui Olha, ele fica assim Bem firme mesmo Perfeito Vamos colocando Como é uma receita Que não vai fermento A gente pode colocar Num refratário pequeno Que ele não vai crescer muito Ele vai inflar Porque tem ovo Então ele vai inflar Mas não vai crescer Na hora da gente tirar Ele vai dar uma murchadinha Normal Reduzir de tamanho Prontinho E agora é só nivelar Muito bem Agora essas gotinhas de chocolate Que a gente reservou A gente vai polvilhar por cima Eu vou colocar assim Eu vou colocar assim aleatoriamente Pra ficar bem bonitão Tá bonito, né? Então agora é só levar pro forno O forno não precisa estar pré-aquecido É só a gente levar pro forno A 180 graus E deixar ele aí até dourar Eu vou dizer o tempo depois Quando tiver pronto esse Gente, depois de 35 minutinhos Quando ele estiver assim Douradinho em volta Já pode retirar, tá? E aí a gente vai deixar ele aqui fora Só até amornar E dar uma secadinha em cima Aqui, gente Como é que tá lindo Vou partir um pedaço Pra mostrar pra vocês Agora já tá morninho Não tá super quente Mas olha como fica lindo E é um bolo torta Por quê? Porque ele fica com essa textura cremosa Por conta da ricota Olha que lindo, gente Olha que perfeição Que bolo torta maravilhoso E eu já vou logo pra melhor parte Que é provar com vocês Essa delícia Gente, ele tá muito lindo O cheirinho também maravilhoso Olha aqui Servidos Vou pra parte mais difícil desse vídeo Ainda tá quente Tomara que não queime a boca Porque tá sendo fumado Gente, fica muito, muito, muito bom Mas é a seguinte Ideia que eu percebi A baunilha é fundamental Então, gente Como eu tinha falado Ah, é opcional Não, tenta não ser opcional Ou baunilha Ou essência de baunilha Ou essência de rum É fundamental Porque combina perfeitamente Completa essa torta É muito gostoso Com pedacinhos ou com gotas de chocolate Fica perfeito também Mas se você não tiver É, pode colocar pedacinhos de fruta Pode colocar pedacinhos de fruta Pode colocar pedacinhos de morango E se você não tiver Compartilha E se você não tiver Essa receita sensacional É essa curtida E nessezinho aqui É o iCard Vou deixar a última receita do canal ali É só clicar ali Que já vai direto pra lá Vocês já sabem Que é só tirar uma foto Posta lá no Insta Ou me envia via direct Que eu consigo ver Então aí vocês me mostram Como é que ficou No caso de vocês Vai ficar perfeito Vai ficar maravilhoso E vocês vão amar Vocês nunca querem saber de outra receita Esse bolo é sensacional Bolo torta, né? Então, meu Muito, muito obrigada Por vocês terem assistido o vídeo até aqui Lembrando aqui na descrição do vídeo Tem todos os ingredientes detalhados Tem playlist relacionadas Inclusive Vem maratonar aqui o canal, gente Um enorme beijo pra vocês E até a próxima Façam Façam o que é divino Só que Coma depois de morno, tá, gente? Porque quente demais Queima a boca Beijo